Eu vou acordar antes de juntar, porque depois de juntar tem que dormir então Se eu não acordar antes de juntar vai acabar Que eu vou dormir o dia inteiro e nem juntar não vou Eita nós, eu tenho que acordar antes das nove horas da manhã Ai ai ai, eu somente do dormir ou que vou perder até a escola Ei, não precisa de nós, pode ir, pode ir, vai acordar mais de volta Só de nada né Azul, o que que eu vou fazer pra poder acordar mais cedo? É só não ter medo do lobo mau, pera e ver Pa, 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 pa Eita nós, eu vou fazer pra poder acordar mais de volta